No Vale do Jequitionha, a Polícia Militar está à procura de um homem que atirou três vezes contra uma vítima, acertando dois disparos. O crime foi registrado no bairro Bom Jesus, em Itamarandiba. Uma testemunha relatou à polícia que os envolvidos estavam em uma discussão quando a vítima deu um soco no rosto do suspeito. Então ele revidou, sacando um revólver e atirando contra a vítima. A vítima foi socorrida a um hospital de Itamarandiba e não corre risco de morrer. Investigações estão sendo feitas na tentativa de localizar e prender o homem que realizou os disparos. Quem tiver a informação do paradeiro dele aí, souber de alguma coisa, é só chamar no 181, no Disque Denúncia, 190, o nome da polícia, e passar todas as informações que você tenha sobre mais esse crime.